Oi, turma! Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Turma, olha só, estou aqui na passada rapidinha para dizer o seguinte, quero esclarecer a vocês o seguinte. O meu caderno de molde é uma folha assim, com seis moldes. Vocês vão adquirir o caderno e depois vocês vão escolher qual molde. Depois vocês vão fazer, passar para uma outra folha e fazer aquele trabalho, tá bom? Você pode adquirir também esses moldes de outra forma, individuais. Você escolhe um molde e eu mando para você, só que aí é artesanal, eu vou desenhar e mandar pelo correio. Ou você pode escolher esses moldes online, que eu mando o arquivo do molde para vocês em PDF. Vocês vão na gráfica, com uma impressora Plotter, tem que ter essa impressora chamada Plotter. E imprime o molde, tá? Então você pode receber ele online, que é mais barato, e físico, que seria pelo correio, tá bom? É porque tem algumas dúvidas, então eu estou querendo esclarecer essas dúvidas, tá bom? E outra coisa muito importante, a minha calculadora, a calculadora fácil de artesanato. Gente, a calculadora, ela é ótima, eu a uso para precificar todos os meus trabalhos, não tenho que ficar esquentando a minha cabeça que preço que eu vou dar. Vou lá, coloco todos os dados que ela me pede e ela me dá o valor no final da matemática, tá? Só que ela só serve para computador. Não funciona em celular e nem é uma calculadora que eu mando pelo correio, gente. É online, é um arquivo que você vai abrir no Excel. Aí ele vai abrir a calculadora e você vai trabalhar ali, você vai ter essa calculadora para sempre. E caso tenha alguma atualização, eu mando também para vocês. Tá entendendo? É assim que funciona. Não espera comprar a calculadora e espera chegar pelo correio, não, porque ela não vai pelo correio, tá bom? Ela está na plataforma, ali vocês compram. A plataforma só vende coisas online, tá? Cursos, essas calculadoras, então só vende online. Então, estou esclarecendo para vocês não ficarem aí esperando a calculadora chegar pelo correio, tá bom? Nós ainda estamos na década passada ainda, mas a gente está aprendendo, não é assim? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó, no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.